Fala galera, tudo bem com vocês? Deixa eu mostrar pra vocês aqui minha skin, tudo bem com vocês? Então pessoal, pela primeira vez que vocês estão ouvindo aí a minha voz aqui no jogo e esse é o nosso primeiro vídeo longo aí do canal, né? Nós já tivemos bastante vídeos curtos, né? Nos shorts e hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, a gente vai fazer um tutorialzinho de uma farm Não é essa farm aqui, tá galera? Isso aqui é só um exemplo, tá? Pra vocês verem Então, o que que acontece? Muita gente, iniciante, não conhece muito do jogo, faz uma farm assim, né? Pega um bloco com água, que aprendeu que o bloco é perto do bloco de água, ele vai e irriga lá perto do rio, do lago, né? Perto da sua base, faz uma fazendinha assim e começa lá a colocar suas coisas e toda hora vai lá, faz a sua colheita, né? Toda hora vai lá e pega as suas coisinhas lá na fazenda Então, galera, essa farm aqui é uma farm semi-automática, não é essa daqui, tá? É uma farm semi-automática pra quem é iniciante no jogo, mas que também não sabe usar redstone ainda Então, é pra essas pessoas que vai funcionar bem essa farm, beleza? Então, o que que a gente vai precisar pra essa farm? A gente vai precisar de um portão pra gente ter acesso A gente vai precisar de cerca, aí você escolhe o material que você quer pra sua cerca, beleza? A gente vai precisar de cerca, de qualquer material que seja A gente vai precisar disso aqui, só se você quiser também, pra colocar na ponta do seu... Da sua farm, da sua fazenda Então, você vai colocar isso aqui sempre na ponta, esse tronco, né? Do material que você quiser A gente vai precisar de dois baldes de água Deixa eu jogar isso aqui fora Farinha de osso, não Todo survival precisa, né? De farinha de osso Mas, isso aqui é mais pra gente agilizar o nosso trabalho aqui A gente vai precisar de botão Aí é o botão também do mesmo material da fazenda, pra ficar bonitinho E um distribuidor, tá? Esse distribuidor é bem simples, ó Da gente usar, eu vou ensinar vocês a usar aqui no nosso tutorial E as sementes que você colher aí no seu mundo, beleza? Então, deixa eu explicar pra vocês Um, dois, três Um, dois, três, quatro Primeira coisa que a gente vai fazer é um buraco aqui na terra da sua fazenda Vai pegar aquele balde de água E vai colocar a água aqui Aí a gente sabe que esse balde, esse buraco com água Ele alcança, ele só consegue irrigar quatro De alcance, né? Só consegue irrigar quatro Então, quatro pra cada lado E esse quatro pra cada lado também funciona assim, ó Um, dois, três, quatro Então, vocês viram que eu coloquei quatro pra lá Quatro pra cá Vai funcionar assim também, ó Quatro Pra lá E quatro Quatro pra cá Da mesma forma aqui E depois disso A gente só fecha aqui Porque vai alcançar com certeza Esses blocos irrigados aqui Com certeza vai alcançar Então, vamos fechar tudo aqui Aproveitar esse tempinho que a gente tá irrigando aqui E agradecer Porque o nosso canal já conseguiu chegar a 200 inscritos Agradeço a vocês que se inscreveram no canal aí Por intermédio aí dos vídeos curtos Ó, o bloco que a gente pegou é esse aqui Então, quero agradecer a vocês por isso E de que continuem com a gente Que a gente vai estar Eu vou continuar trazendo vídeos curtos Mas vou começar a trazer também Conteúdo como tutoriais E quem sabe futuramente, né? Eu melhorando aí as minhas condições no meu PC e tudo mais Eu trago live também Deixa eu botar mais uma entrada aqui Eu trago live A gente faz uma série Quem sabe, né? Mas eu vou continuar trazendo o conteúdo aqui pro canal Então, deixa eu botar aqui no meio dia de novo Então, a gente já tem aqui Nossa fazenda Com quatro pra cada lado É uma fazenda nove por nove Não esqueça disso É uma fazenda nove por nove Então, ela vai ter nove blocos pra cada lado Quatro pra cá, quatro pra cá Contando com o do meio, né? Quatro mais quatro mais um Então, nove de cada lado Aí, qual é o diferencial dela? Eu vou ter que ficar vindo aqui Catando esses nove por nove? Não, galera A gente vai fazer o seguinte Vai colocar três blocos aqui Um em cima do outro Pode ser qualquer bloco Isso aqui é só pra dar sustentação ao nosso distribuidor Vai pegar aqui o distribuidor Vai pegar o distribuidor E vai entrar aqui dentro do bloco de água Vocês viram que eu tô aqui dentro do nosso bloco de água E vai colocar esse distribuidor olhando pra baixo Vocês viram que ele ficou com esse buraco aqui olhando pra baixo Aí você quebra aqui Coloca a terra de novo, né? Pra ficar bonitinho Deixa eu tirar essa cenoura daqui Aí, ó Você coloca aqui A área de novo, né? Pra você ter os seus 64 Toda vez que você vir aqui Você vai ter 64 trigo Ou 64, sei lá Cenoura Aquilo que você tiver e que dê pra plantar aqui Que mais que dá pra plantar aqui? Que eu acho que não vai ser 64 Vai ser a melancia A melancia eu acho que não vai ser 64 E eu não sei também se a água Ela derruba aquele tronquinho que fica segurando a melancia, beleza? Então vamos lá A gente vai colocar aqui a nossa semente Ou a nossa cenoura Você vai colocar totalmente Vai encher totalmente Eu tô colocando aqui só Só pra ilustrar pra vocês, beleza? Deixa eu colocar um pouco de... Ih Aí fez merdinha É... Colocar aqui Isso aqui também, ó Vai ficar bonitinho Aí Se você tiver farinha de osso aí Pra agilizar Melhor ainda Melhor ainda Eu vou pegar a farinha de osso aqui, ó Nossa farinha de osso E eu vou fazer crescer aqui Só pra ilustrar pra vocês, tá galera? Pessoal Novamente vou pedir Comenta O comentário de vocês é muito importante Você pode tirar isso aqui, tá? Você pode deixar ele pendurado Assim, solto Vocês que sabem Tá faltando uma coisa aqui Que eu não fiz ainda Mas eu já vou mostrar pra vocês Ó Coloca aqui Ó Já cresceu Ó Cenourinha Cenoura que é um dos Dos alimentos mais Custo-benefício do Minecraft, tá? Se vocês não sabiam É um dos alimentos Um dos melhores aí Porque você não precisa cozinhar ela E ela É... Dá bastante coraçãozinho de vida Né? Recupera bastante Então é muito bom A cenoura Pelo menos Na época que eu jogava assim Direto Era uma das melhores Se não A melhor Então Beleza Você tá aí com a sua Com a sua farm toda Bonitinha Cresceu tudo Lembrando que você tem que colocar Num local iluminado Tá? Se você colocar dentro da sua Da sua caverna Aí da sua base na caverna Você tem que iluminar o local O que que tá faltando aqui Que a gente não usou ainda A gente já usou as As... É... As cercas Já usou o tronco Já usou as sementes Já usou o balde de água Dentro do distribuidor A gente coloca o nosso Outro balde de água Tá? Isso aqui é muito importante Não vai funcionar Se não tiver esse balde de água Aqui dentro Então A gente coloca Esse balde de água Aqui dentro do nosso Distribuidor Esse aqui a gente já usou Só tá aqui porque Tá no criativo Esse aqui a gente já usou E aqui a gente já usou tudo Beleza? Tudo isso aqui a gente já usou Faltou uma coisa O que que faltou? Né? Faltou só O botão Né? O botão Aí você escolhe o botão Que você quiser E você vai colocar Tem que ser botão De É... Madeira Tá? Tem que ser botão De madeira De preferência De madeira Tá? E agora Você vai Tá lá no seu mundo Você vai chegar aqui Se fosse Em outro Se não fosse Por Por esse Dispositivo aqui A gente teria que ficar aqui Ó Catando um por um Né? Catando um por um Pá A gente ia demorar um tempinho Pra fazer isso Né? Igual ali na Na nossa Nossa farm de iniciante Ali Mas Agora Com esse dispositivo Ó O que que vai acontecer Ó A gente vai clicar no botão Com o botão direito Tá? Com o botão direito E ele vai Jogar Todas as sementes E Todos os alimentos Aqui pra gente Pra fora É só você clicar de novo Que a água volta Lá pra dentro Ó A água volta Lá pra dentro Você pode também Se você já é um cara Espertinho Se você é um cara Que já conhece muito Do jogo Claro que você vai ter Que plantar aqui de novo Ó Por isso que é Semi Semi automática Tá galera? É uma farm Semi automática Deixa eu botar pro dia De novo Farm semi automática Claro que você Se você for espertinho Aqui embaixo Você vai colocar Uns funis Jogando pra cá Né? Uns funis Jogando pra cá E aqui Você vai colocar Um baú Né? Um baú E esses funis Vão conectar Aí você vai Só abrir o baú E pegar Mas a nossa farm Aqui é pra ensinar Somente Pra quem Não quer usar É Nenhum sistema Muito Muito complicado Muito difícil De fazer Mas pra iniciante Mesmo Beleza? É só você plantar De novo Esperar crescer Quando crescer Você vai lá E clica no botão Bom pessoal Essa foi a nossa farm Semi automática De trigo De alimento Né? Espero que você goste Passa aí no seu mundo E se você ainda não é inscrito Caiu de paraquedas Aqui no nosso canal Se inscreva Se você já é inscrito Não esquece de ativar As notificações Deixa elas lá É Pra sempre receber Notificação O Youtube Tá tirando É Inscritos da gente A cada 24 horas Ele tira mais ou menos 5 3 Inscritos do canal E como é um canal novo A gente Não pode perder Esses Preciosos Vocês são muito preciosos Aí pro canal Beleza? Então não deixa de comentar O que você quer ver Aqui no canal Qual pixel art Que você quer ver Aqui no canal Beleza? Então é isso pessoal Um grande abraço E fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.